O período do inverno ainda nem chegou na metade, né? As baixas temperaturas só vão passar o bastão para a primavera no dia 23 de setembro. Não é reclamando, mas as previsões climáticas estão meio estranhas, né? A gente não tá reclamando, não. Até choveu semana passada, pelo menos aqui em Governador Valadares. Mas a pergunta é, você sabia que a umidade relativa do ar anda revirando o clima? Hã? É, ué. E essa briga, vamos dizer assim, pode até interferir na saúde humana. O Balan Geral preparou uma reportagem sobre o assunto. A reportagem tá aqui, pode balançar. Os simpatizantes do friozinho dizem que é no inverno que as pessoas ficam mais elegantes. Já quem prefere o calor argumenta que o verão é o ideal para se divertir. Mas será que as pessoas sabem que, tanto o excesso da umidade do ar, que naturalmente surge com as altas temperaturas, em que a incidência de chuva é maior, quanto a baixa umidade comum no inverno, podem fazer mal à saúde? Vem acarretar a questão respiratória. Nessa mudança, principalmente Valadares, que tem o clima, tem altos e baixos, Então a gente vem sofrendo com a situação. Minha filha, aquele ar seco que estava, tem muita rinite. E só essa chuvinha que deu já deu uma melhorada boa no ar. Eu acho que já parou a tosse, parou tudo. Tá muito bacana. Essas características são comuns quando o tempo está seco. É quando aparecem os problemas respiratórios. Segundo os médicos, os mais frequentes são gripe, rinite, sinusite e pode chegar aos casos mais complexos, como bronquiolite. No entanto, quando o ar está mais úmido, crises alérgicas também podem surgir. Este clima é propício à proliferação de ácaros, bactérias e fungos. Aí, as alergias atacam. Já quando a gente tem a umidade relativa do ar muito baixa, isso favorece muito a transmissão de infecções por vírus. Principalmente vírus de gripe, vírus de resfriado. Então, o vírus aproveita esse período do ano, frio e seco. Então, a gente tem uma incidência muito grande de vírus de gripe, de resfriado. Esse período realmente é onde a gente tem essa incidência maior. Tanto é que a prevenção dessas infecções é feita através de uma vacina de vírus de gripe. Você pode observar que elas são aplicadas a partir de abril, exatamente para prevenir essas infecções nesse período do ano. Então, tanto a umidade excessiva quanto a baixa umidade, elas, assim, prejudicam o organismo ou por infecção viral na baixa ou, então, por aumento da proliferação de fungos e ácaros que favorece muito as alergias respiratórias. As chuvas dos últimos dias não costumam andar de mãos dadas com o inverno. Elas raramente aparecem neste período. Na última semana, podem ter contribuído para a alta umidade do ar. Para o comecinho de agosto, o meteorologista Rui Bram dos Reis faz uma previsão. A tendência é que o frio fique firme, mas sem quedas exorbitantes. Podemos observar aqui que uma frente fria vai estar passando aí no dia 1º, com possibilidade de trazer chuvas para alguns municípios das regiões oeste, sul, central e zona da mata, mas chuvas de fraca intensidade. E a massa diapolar atinge mais o sul do Brasil e, rapidamente, ela vai avançar no sentido do Oceano Atlântico. Então, vamos ter aí uma pequena queda das temperaturas, nada significativo nos próximos dias e neste início de agosto. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o ideal é que a umidade relativa do ar esteja entre 50% e 60%, para que os seres humanos, os animais e até as plantas estejam seguros. Durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã, aqui em Governador Valadares, o índice tem ficado acima de 70%, ou seja, bem mais do que o adequado. Sendo assim, alguns cuidados podem ser adotados para evitar possíveis danos à saúde. De hora em hora, tomar algum tipo de líquido, ingerir bastante líquido durante o dia, porque mantendo o organismo bem hidratado, essa umidade relativa do ar baixa, ela vai ter um efeito muito pequeno. Outro cuidado importante, manter o ambiente da casa ventilado, as portas abertas, janelas um pouco abertas, porque o ambiente, quando ele está muito fechado, a tendência nesse período do inverno é manter esses ambientes fechados, isso facilita muito a transmissão de vírus nesses ambientes. Antes de usar essas roupas de inverno, as que tiverem condição, é só lavar. As que não tiverem condição de lavar, roupas mais assim, às vezes com casaco de couro, o ideal é o seguinte, colocar essa, mesmo no cabide, pendura ela no varal e deixa ela tomar sol durante o dia, porque durante esse dia o sol vai eliminar fungos, vai eliminar ácaros, então isso já é uma prevenção, porque é muito comum, às vezes, pessoas que são alérgicas, pegam um casaco guardado muito tempo, vestem esse casaco e aí desenvolvem uma crise de rinite, crise de asma, uma sinusite alérgica, exatamente pelo contato muito próximo. Não, e essa disputa citada, essa briga climática arrebenta a garganta da gente, né? Ah, faz um mal danado.